Atenção, o plantão do canal do Lopes Dilo informa, o homem invade a encenação da paixão de Cristo e tenta salvar Jesus Que esse vídeo está viralizando na internet, está correndo todo o mundo E para você que não sabia, agora vocês vão ver aí este homem chamado de louco Depois eu vou falar o que eu acho sobre isso aí, o Lopes Doidão vai falar o que acha Assista o vídeo aí Então minha gente, o pessoal fala que esse cara é doido Eu vou falar quem é doido aqui, doido é você que não tem coragem de salvar uma galinha Doido se ele tivesse agredido Jesus lá, o cara que estava encenando Jesus, que estava interpretando Jesus Aí poderia chamar ele de louco, mas ele não fez isso Ele foi lá e bateu no soldado, bem feito Faz tanto tempo que o pessoal anda matando Jesus aí e fazendo Jesus sofrer todos os dias É, de uma certa forma faz E esse cara, para mim, ele foi enviado por Deus aí para mandar uma mensagem para você Ateu aí, que não tem o que fazer, fica gravando os vídeos aí no YouTube Só para falar que é ateu E aí está uma prova que Deus existe para mim Quero conhecer esse rapaz e mandar um abração para ele Que ele provou que tem que ser macho mesmo, tem que ter coragem Eu não vou falar que eu faria a mesma coisa, não sei Mas do jeito que eu sou louco Se eu ver machucando Jesus aí, é capaz de eu fazer isso aí Então parabéns a esse rapaz aí, que eu não sei o nome, lá do Rio Grande do Sul E faça isso de novo, veja o vídeo de novo aí, gente Vamos fazer isso aí, gente Estamos com Jesus aí Você está com Jesus? Você acredita nele? É, isso aqui é uma mensagem para os ateus aí Para você que não acredite em Deus aí, ó A missão dele foi cumprida Beleza, pessoal? Um beijo no coração do Lopes Doidão Fui!